Hoje eu vou fazer uma novelinha chamada As Princesas e conta essa história sobre duas irmãs que a mãe o abandonou. E o que acontece? A mãe o abandonou e elas nasceram com as tias, mas a tia teve um infarto e morreu. E aí elas, veio um dia a prima delas e vieram para a casa da irmã mais nova, chamada Isabela. Ela mora numa mansão, ela é super chique e ela tem uma cabeleireira que é muito especial para ela. Então, ela adorava muito ela. Aí chegou um dia que chegou a irmã dela, a mais velha, que se chama Carol. Ela veio visitar a irmã, faz tanto tempo que elas não viam. E passou uma semana e a prima delas, sem querer, sofreu um acidente de carro e perdeu e morreu. Não teve jeito de cura e sofreu um acidente. E aí, agora vamos ver como ela sobrevive. Olá, eu me chamo Isabela. E hoje minha irmã, ela vai vir aqui. E faz tempo que eu não vejo ela. Eu estou muito, muito ansiosa. Já, já ela toca aqui na minha casa. Tindom, tindom. Irmã, que bom te ver aqui. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Ah, minha irmã. Oi, eu me chamo Carol. Eu sou a mais velha. E eu... Eu amo muito minha irmã. E eu cheguei de viagem para passar com ela. Ai, ai, ai. E vamos conversar. Ai, sabe? Vamos conversar sobre a nossa mãe? Ah, vamos. Ai, eu nunca conheci nossa mãe. Ela era bonita? Eu não me lembro. Eu, quando eu era pequena, eu conheci elas. Mas, eu não me lembro mais. Que pena, né? Ai, é sim. E eu queria muito conhecer ela. Ai, irmã, não fica chateada. Eu também nem lembro direito dela. Ai, tá bom, Carol. Eu não te entendo. Ai, Isabela, por favor, não fique triste. Tá bom, tá bom. Ai, ai. E aí, como foi o acidente da nossa prima? Foi ruim. Ai, assim, a gente estava lá no carro. E aí, meio que ela andando, sem querer, ela bateu o carro. E o que aconteceu? Ela morreu. Você nem sabe o que aconteceu. Ela perdeu a cabeça. Nem tem mais cura. Nossa, que chato. Ela sempre foi nossa melhor amiga, né? Ai, é sim. Então. Mas, não liga. Já passou. Então, vamos... O que a gente pode fazer hoje, Carol? Ah, Isabela, a casa é sua. Você que tem que decidir. Não, mas o convidado é que decidem. Ah, então tá bom. O que você acha da gente hoje? Sei lá. Na... Uma passada. Lá... No... Shopping. Comprar umas roupas, umas coisinhas aí. E eu tô precisando de um sapato. Ah, sério? Então, Isabela, então vamos, já que você tá precisando de um sapato. Ai, tô sim. Sabe? Deixa eu te falar. É... Eu fiquei sabendo, irmã, que... É... Não sei quando. Eu acho que amanhã vai vir a rainha desse do mundo. Ah, sério? Que legal. Mas eu acho que não fico muito feliz. Nossa, mas aí vem a rainha, Isabela. Ai, eu sei, eu sei. Ah, então vamos ir ao shopping? Vamos. Assistam o capítulo 2 se vocês gostaram da novela. Tchau, tchau.